Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Maria, cada alma, suas escolhas queridos filhos e filhas do planeta Terra, sou Maria, meus queridos filhos e filhas não temam nada, não carreguem tristeza, revolta, ódio, nenhum sentimento que baixe a vibração de vocês. Nada temam, tudo já foi escrito, tudo já foi planejado, nada está acontecendo por qualquer outro motivo que não seja parte de todo este processo. Sabemos o quão difícil é para vocês perderem entes queridos, pessoas conhecidas, seja por qual motivo for. Mas nunca se esqueçam, que cada alma já definiu até onde iria e como iria partir, observem atentamente a sucessão de passagens que estão acontecendo nos últimos tempos. Coincidência, final dos tempos, como diriam alguns. Não, nada é coincidência e nem é o final dos tempos. Talvez seja o final dos tempos da forma que vocês o conhecem. Mas será o início de uma nova jornada, de um novo tempo, de uma nova forma de viver. Apenas digo, meus filhos e filhas, que se vocês se apegam às perdas, o coração sofre mais e mais, a tristeza toma conta. O momento agora é de emanar luz, é pensar que cada conjunto de energia chamado de alma, seja envolvido em muita luz, para que estas almas encontrem, a paz e o caminho que elas já escolheram antes de encarnar. Meus filhos e filhas, eu diria que vocês estão sendo chacoalhados internamente em seus corações, e mentes externamente no seu planeta. É como se todos aqueles castelos de cartas falsas e duvidosas, que foram montados, tivessem que desabar e irão desabar. Para que a verdade apareça, para que a verdade se mostre nua e crua como vocês dizem. Olhem tudo meus filhos e filhas com os olhos do coração, não deixem o ego ficar perturbando suas mentes com ideias. Está vendo, nenhum lugar mais é seguro, você pode desencarnar a qualquer momento. Cuidado, cuidado, cuidado. Estes são alguns exemplos do que o seu ego, e suas mentes lhes dizem quando algo fora do contexto acontece. Não permitam isso. Quando a mente insistir em fazer vocês, sentirem medo, digam para ela, não, tudo está acontecendo de acordo com as escolhas, cada alma fez a sua escolha e ela está sendo cumprida. Se vocês olharem para tudo desta forma, seus corações ficarão leves e vocês passarão por tudo que ainda virá, de uma forma equilibrada e serena. Jamais sofram o sofrimento alheio, não é o tamanho do corpo físico que determina o tamanho do sofrimento. Todos são almas velhas, almas cheias de energias, que precisam ser transmutadas. O corpo físico é só uma casca, uma roupa com duração definida, olhem para tudo com amor, com sentimento, mas sentimentos de luz e de confiança de que cada momento, cada alma está ali onde deve estar, para passar por aquilo que escolheu. Jamais clamem a Deus Pai, Mãe do Porquê, não olhem para Ele com perguntas como se Ele fosse o responsável. O ser humano tem a capacidade de fazer escolhas, e nem todas são boas e as escolhas feitas em vidas passadas, vocês, sabem quais foram. Então não coloquem nas mãos de Deus Pai, Mãe a culpa, a vontade, a ação pelo que está acontecendo com as pessoas do seu mundo. Vocês estão passando por um processo intenso de mudança, de limpeza, de transformação e cada um viverá este processo de acordo com a sua caminhada, de acordo com o que precisa aprender, e soltar, 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 perdoar, 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 pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão. Mas tudo isso com o coração, sem coração nada vale, nada adianta. É preciso que haja amor e entrega, certeza em tudo que tem de ser feito. Meus filhos e filhos não estamos aqui, em algum lugar do universo, sentados de braços cruzados, olhando o sofrimento de vocês. Eu e qualquer um ser de luz estamos a um palmo do seu alcance. Basta você pensar, basta um pedido, me ajude a passar por tudo isso. Imediatamente, instantaneamente, estaremos ao seu lado, lhe dando forças e lhe mostrando como você precisa agir para passar por tudo. É, preciso apenas que vocês abram o coração, que vocês permitam que nós atuemos. Aprendam, olhe cada um para a sua própria caminhada, não a compare com a caminhada daquele que está ao seu lado. São almas diferentes, vivências diferentes e não é porque estão lado a lado, que passarão pelos mesmos desafios. Cada um ama a alma e cada alma tem um planejamento a ser seguido. Anjos e Luz Terapias, canal Vainé Rodrigues. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Conheça o projeto Centro de Elevação da Consciência, a primeira cidade luz do Brasil. Conheça no www.catarse.me.cidadeluzbrasil2. E se você tiver interesse de conhecer o projeto e também adquirir um terreno de 500 metros quadrados ou mil metros quadrados, entre em contato no WhatsApp, prefixo 77-99905-3999, com Carlos Bispo. Gratidão, muitas bênçãos. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vitória da Luz 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL